Oh, 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 oh Quando é bom saber que você está aqui comigo, juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga, um amigo, sempre imperdoar-se A gente sente o coração mais quentinho e fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a volta